Olá, bom dia. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciam hoje novos planos de saúde que terão a comercialização suspensa por descumprirem os prazos de atendimento. A repórter Isabela Azevedo está no Ministério da Saúde em Brasília e tem as informações. Bom dia, Isabela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Esta é a terceira vez que a INES decide suspender a comercialização de planos de saúde. Em outubro do ano passado, foram suspensas as comercializações de 301 planos. Em julho, 268 planos foram suspensos. Os próximos números vão ser divulgados daqui a pouquinho aqui em coletivo no Ministério da Saúde, por volta das 10 horas da manhã. Essas prestadoras foram punidas porque não respeitaram o período máximo, o prazo máximo para marcação de consultas, cirurgias e outros atendimentos. Essa suspensão vai durar três meses. E é importante ressaltar que o que está sendo suspensa é a comercialização dos planos, ou seja, usuários que já têm planos contratados devem continuar sendo atendidos. Assim, essas prestadoras evitam que esses planos sejam suspensos por mais três meses. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Malu. Obrigada, Isabela. E logo mais, a INBR vai transmitir ao vivo a entrevista coletiva do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde suplementar sobre a suspensão de novos planos de saúde. Continue na INBR, a TV do Governo Federal.